é mais uma venda de equipamentos com detalhes né então hoje você vai ver eu vou colocar à venda um equalizador da marca nashville neq 01 e um tape deck da gradiente um c404 ambos têm detalhes né ambos estão funcionando perfeitamente mas tem detalhes tem interesse adquirir equipamentos se você não é muito exigente o tape deck serve para você ser sem problema o equalizador também vai servir sem problema para você se você não for muito exigente ok eu vou colocar a venda o link para os anúncios vão estar na descrição lembrando que o valor que está lá tem comissão né a comissão que a gente conhece lá do site amarelinho negociando diretamente comigo existe um valor menor mas a gente tem combinado aí o preço né o valor do frete ok então assista os vídeos aí tem interesse me chama qualquer pergunta me chama que eu vou te responder com toda a sinceridade com relação a eles dá uma olhadinha aí um tape deck e um equalizador e só lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos equipamentos dos anos 70 dos anos 80 alguma coisa dos anos 90 coloque com a venda compra é curiosidades live batendo papo tem interesse inscreva-se no canal ative o sininho que você vai ser notificado quando lançar um vídeo novo e não esquece de dar o like para ajudar assiste aí veja os detalhes que esses equipamentos têm aí então vamos aqui a um tape deck da terceira geração da gradiente esse que é o modelo C404 um equipamento que era meu mesmo aqui mas como eu estou me desfazendo eu já me desfiz de alguma parte da linha compo eu estou me desfazendo dele tá é um equipamento que precisa de revisão provavelmente né é uma revisão geral troca de correia né sei lá um correias novas talvez é um recap que é o pessoal tá fazendo aí o que eu acho que tá valendo a pena fazer recap desmontar o mecanismo fazer limpeza lubrificação coisas que eu não fiz no equipamento ok mas mas ele funciona perfeitamente todas as funções aqui ele atua perfeita funcionando né então você comprar um momento com uma base boca do que já está funcionando não precisa resolver nenhum problema é só fazer uma revisão geral para que o momento dure mais um bom tempo aí você quiser comprar ele para usar ele sem problema nenhum e talvez né ele apresente algum outro defeito mas pelo que eu vi aqui tá tudo sem por cento você vai ver aqui agora então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer vou dar o ejeto aqui e vamos colocar uma fitinha para você escutar o play dele ó play tá aí ó tá aí ele tá tocando play beleza vamos avançar avanços funciona perfeitamente também lembrando né para quem acompanha meu canal sabe que quando eu pego um comento com revisão e tudo mais eu não te não tive tempo de fazer revisão nesse momento quando eu faço com revisão e tudo mais claro eu não faço recap mas faço uma revisão e um teste geral nos equipamentos aí eu ponho tudo para frente tudo para trás aqui né basicamente a gente vai ver que ele está funcionando retrocesso avanço eu usei ele que um bom tempo ele está praticamente em funcionando perfeito play tá esse é o áudio dele ok contador ver o os filtros beleza a vamos ver aqui ó acho que está bem no final da fita não não tá mas o alto stop funciona que é uma parte crítica que tem alguma aqui ó tá é uma parte crítica desse equipamento né o alto stop no funcional ó vai vir tá rebobinando vai chegar no final e vai desarmá-lo armou tranquilo já tô pronto a próxima função que seria da o play tá tanto aqui como do outro lado também né pode stop quando funciona para trás nesse equipamento ele funciona tanto para trás como para frente logo desarmou sem problema nenhum tá então vamos lá vamos fazer uma gravação nele você vai ver que ele grava super bem você vai ver que ele grava muito bem mesmo vamos ver o que tem aqui play eu vou avançar mais um pouco não sei se a fita que eu posso gravar ou não vamos ver já foi gravado em cima então vamos lá ó vou baixar o volume certo rec pause já acionou rec normal o centro áudio aí ó vamos lá vamos lá vamos gravar ó vamos gravar aqui essa música ah que pena deixa eu ver se consigo voltar porque o youtube tem umas musiquinhas aí que são bem vamos apertei o pau espera aí vamos lá play vamos gravar aí ó deixa eu baixar aqui pra ver se os botões estão certos então lá aqui precisa de um ajuste fino aqui precisa de um ajuste fino acho que esse view aqui tá um pouco mais baixo que esse né então precisa fazer um ajuste fino tá mas normal tranquilo vamos ver como é que ele vai gravar aí quando ele vai gravando depois a gente escuta qual o estado de conservação dele painel muito bom serigrafia está perfeita tampinha aqui perfeita não tem trinco não tem risco não tem nada os botões aqui precisa de uma limpeza é o que eu faria né tiraria o painel tiraria todos os botões limparia botão por botão aqui também a fazer polimento na tampa fazer tudo abrir o v u fazer polimento no v u limparia os botões na para fazer uma boa limpeza no painel eu não fiz isso tá a tampa que eu descobri já foi feito quando eu peguei né eu acho que já foi feito pintura assim tá mas tá bem padrão bem padrão a original aos parafusos aqui são parafusos novos eu lembrar do cabo de força como de força tá aqui cada força original tá cabo de força original normal aqui a traseira dele é normal você vai ver todas as fotos e vai ver fotos dele aqui no anúncio que vou deixar dele aqui tá lembrando esse anúncio está aqui ele tem comissão lá do nosso site tão amado tão querido se você quiser negociar direto comigo eu posso fazer um desconto para você mas é daquela maneira se deposita na minha conta valor do aparelho mais valor do frete eu envio para vocês a gente vai ter que confiar em mim aí tá é comum enquanto que tem manutenção a ser feita não tem como devolução não existe evolução desse equipamento tá então vamos lá vamos ver o que ele gravou aí vamos voltar só aumentar o volume aqui olha a gravação dele ó aquilo que a gente estava reproduzindo está sendo gravado é aquilo que estava sendo gravado só está sendo reproduzido agora ó ele produzindo aquilo que foi gravado tá então veja bem né é é um momento que se né qualquer pessoa que pega o momento desse daqui e vai por para venda testa da maneira que eu acabei de testar aqui para você avanço retrocesso play pause gravação vai testar dessa maneira vai te vender como 100 por cento tá mas estou dizendo para você que o ideal mesmo é fazer uma revisão do mecanismo ajuste é calibragem esse tipo de coisa então tem interesse o link vai estar aqui na descrição lá você vai verificar as fotos valor que eu peço já avisei sobre o valor né o desconto se tiver interesse é em uma leve descrição a foto valor do frete passou região tem interesse dá uma olhadinha lá qualquer dúvida a césar que interessado no equipamento que você faria quanto eu gastaria para fazer o que você faria me pergunta que eu respondo beleza então é isso aí c404 o equipamento da linha compo né de terceira geração de tape decks da gradiente é estou me fazendo era meu aqui mesmo estou me fazendo porque já não tenho mais a linha compo e só de curiosidade aqui também o próximo que vai é um c484 porque como eu disse já não tem mais interesse na linha compo beleza vamos para o próximo ou se tiver próximo se foi o último inscreva-se no canal ative sininho que você vai ser notificado sempre quando lançar um vídeo novo que a gente só conversa sobre sobres sobre essa geração segunda geração de tape decks é importado nacional tem interesse inscreva-se no canal ative sininho que você não vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo não esquece de dar o like para ajudar e se tiver um próximo equipamento à venda vai continuar aí é isso aí valeu vamos escutar aqui a gravação dele o opa tem alguma coisa que tinha antes isso não dá para deixar tocando é isso aí valeu então vamos ao próximo equipamento aqui, lembrando com detalhes, na verdade funciona tudo, um equipamento que funciona perfeitamente, qual o equipamento é? é um equalizador da Nashville, modelo NQ01 vamos ver ele funcionando aqui, tem áudio já aí é um equalizador de 7 6 bandas por lado, então você tem 6 bandas desse lado e mais 6 bandas para esse lado, super agudo médio agudo, médio médio grave grave subgrave vamos desse lado, agudo médio 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 grave, gravão e o subgrave então ele funciona perfeitamente, as réguas trabalham perfeitas que mais? vamos zerar aqui é um equipamento bem interessante você tem aqui a tecla ganho você dá o ganho um loop aí no som, se não me engano é de 0,10 dB você tem as conexões search tape você tem a entrada para o tape monitor porque você vai eliminar lá no equalizador aqui você tem também a função ligado ao equalizador ou desligado para habilitar tecla power ledzinho que acende quando quando está acionado e as 10 na verdade são 6 bandas como eu disse por canal e qual o problema deles Cesar? por que você não pôs ele à venda ainda se ele está funcionando 100%? porque ele está com peças faltantes todos os botões aqui eles são originais para quem viu o vídeo quando eu comprei vou deixar aqui na descrição estava faltando algum desses botões eu consegui fiz ele funcionar tudo certinho perfeito mas infelizmente esses botões como você já pode ter percebido estão faltantes é um botão de alumínio alumínio cru ele tem um como é que eu posso dizer um não batente ele tem uma peça aqui um suporte onde vai o alumínio os suportes estão lá se você olhar ali é um suporte de plástico onde liga até a chave então eles estão lá mas faltam 3 botões aqui e eu só não coloquei ele à venda ainda por causa disso por causa dos 3 botões estava tentando encontrar os botões aí é que existe a versão de plástico também desses botões então não ficaria legal eu já vi equipamento igual a esse aí sendo vendido com um botão de plástico aqui e não é o original é esse alumínio cru aqui bem bonito escovado é um botão bem bem diferenciado e qual é a solução? ou você encontra os botões para comprar aí de uma sucata alguma coisa assim específico do equipamento ou de algum outro equipamento dessa série que também tem esse tipo de botão e eu não encontrei ou então você tira um daqui porque ele é não vou tirar senão depois vai ser difícil de encaixar ele aqui mas é um botão cru é simplesmente uma barra de alumínio escovado com um furinho onde você encaixa no batente ali então daria para você pedir por algum torneiro para alguém fazer eu sinceramente eu até poderia correr atrás disso e tal mas então vou disponibilizar ele assim se você tem interesse num equalizador da Nashville de 6 bandas por lado com entrada de monitor bonito aço escovado os parafusos aqui cromados originais pés originais olha lá os pés originais que mais? cabo de força original nunca vi que não é original que eu pus aqui foram os parafusos da tampa pintura de tampa original com algumas marcas veja as fotos que eu vou deixar aqui na descrição vai ter o anúncio lá você vai ver foto valor que eu peço por ele valor do frete para sua região lembrando o valor que está lá é com comissão do site amarelinho para quem acompanha meu canal sabe que é um site amarelinho você vai ver lá que é o site amarelinho que está na descrição e no anúncio mas se você quiser adquirir ele direto comigo me passa o teu CEP eu vou verificar qual é o frete para ver se vale a pena ou o frete pelo ML ou o frete pelo direto certo? e aí você vê se vale a pena o desconto que eu vou dar lá no equipamento você depositando na minha conta valor do aparelho mais o valor do frete e eu envio para você vai ter que confiar em mim aí então pintura original a parte de trás toda original os conectores originais a Nashiviri tem alguns problemas aqui a tampa é original mas ela tem uma sobra aqui que ela fica estranha e tudo mais é um equipamento assim que é bem feito mas tem alguns detalhes de construção aí vídeos para um sei lá assunto para próximos vídeos então vamos lá vamos ver ele funcionando novamente porque você vai comprar um equalizador funcionando mas aqui no caso para mim acionar o monitor eu vou ter que enfiar uma chavinha lá e acionar ele aqui também tem o botão que está lá dentro como eu disse só falta o acabamento do botão a chave está lá funciona ela atua vamos ver olha lá desabilitou o equalizador abilitou o equalizador entrou no tip deck soltou surse soltou o outro lado agora só isso aqui está agarrando um pouco mas não sei se é por causa do painel sabe mas é pouca coisa então é isso aí esse equalizador estou vendendo ele assim funcionando 100% funcionando mas faltando acabamento e é justamente por isso que eu ainda não coloquei ele à venda beleza então é isso aí mais um equipamento aí que eu estou oferecendo no estado estou tentando diminuir as minhas coisas aqui óbvio que se eu não vender ele e depois uma outra hora eu for num torneiro ou encontrar esses botões à venda aí eu vou pôr os botões e aí vai ser um outro vídeo um outro valor que eu vou anunciar esse equipamento é isso aí tem interesse o link para o anúncio vai estar na descrição o link para o anúncio e aí vai ser um outro e aí vai ser um outro